Fala sétimo ano, tudo bem com vocês? Queridos, vamos começar aí o nosso assunto hoje sobre a regionalização do Brasil, certo? Mas antes eu gostaria de fazer uma breve revisão aí sobre a aula anterior. Lembrando que nós estamos no capítulo 5, módulo 3, diversidade natural e regional do Brasil. Então na aula anterior nós vimos aí as formações vegetais do Brasil, né? Nós vimos aí a mata equatorial, falamos sobre ela, também chamada de floresta amazônica. Nós vimos a mata tropical, também chamada de mata atlântica. Nós vimos aí vegetações como a caatinga, o cerrado, nós vimos também a mata dos cocais, os campos, o pantanal e a vegetação litorânea ou manguezais e dunas, certo? E nós falamos um pouco sobre essas vegetações, sobre a alteração que se dá aí pela intervenção antrópica. Hoje nós vamos falar aí sobre a regionalização do Brasil. Então esse a partir de agora nós estaremos aí na página 337 do livro. Então pega lá o livro, meus queridos, vamos lá. Na página 337 temos lá o título grande Regionalização do Brasil. Então o que é regionalizar? Regionalizar é dividir o espaço geográfico em regiões, levando em conta as diferenças paisagísticas e a organização socioeconômicas das diversas áreas. Então nós temos aí o nosso país com a atual configuração, certo? Da nossa divisão regional. O órgão, o departamento do Brasil responsável pela divisão regional oficial do Brasil é o IBGE, certo? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, a partir de 1969, foi que o IBGE considerou as características naturais e culturais semelhantes para fazer essa regionalização aí. A nossa regionalização sempre foi assim? Não, de forma nenhuma. Tem muitos países, perdão, muitos estados aí que nem existiram, vieram a existir com a última Constituição de 1988. Mas nós vamos aí ver um pouco, nos adentrar um pouco aí. Primeiro, Brasil, características gerais. Qual é o nome do Brasil? Todo mundo tem um nome, né? Inclusive o nosso Brasil. O nome do país do Brasil chama-se República Federativa do Brasil. Esse é o nome. Então, nós descendo aqui um pouco, nós vamos ver que ele é composto por 26 estados e um distrito federal, certo? Então, nós temos aí 26 estados, um distrito federal e, nesses 26 estados e um distrito federal, nós temos cinco regiões naturais. Viu? Cinco regiões naturais e nós vamos ter três regiões geoeconômicas. Mais adianta eu falo sobre elas. Então, apresenta uma população de mais de 210 milhões de habitantes. A nossa atual população, ela é superior a 210 milhões de habitantes, né? É centrada basicamente no litoral. Então, a distribuição populacional, ela vai estar basicamente aí nos estados litorâneos, certo? É um país populoso, certo? Populoso, mas é um país pouco povoado, certo? Por que é populoso e pouco povoado? É populoso porque tem uma grande população, 210 milhões de habitantes. Mas é pouco povoado porque se você pega esses mais de 210 milhões de habitantes e divide pela nossa área, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, nós vamos ter aí uma densidade demográfica, ou seja, um contingente de habitantes por quilômetro quadrado equivalente a 23. Então, o nosso povoamento é de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso aí é muito pouco povoado. Se formos levar em consideração, nós temos países aí no mundo com um contingente de 780, 800, 900, até mais de 2 mil habitantes por quilômetro quadrado, como é o caso lá do Principado de Mônaco, que é o país mais densamente povoado do mundo. Então, cerca de 3% da população mundial, esse é o nosso contingente, nós temos aí 3% dessa população. Na região norte, nós temos aí 4,9% da população, nordeste, 29,3% da população, não mundial, mas da nossa população do país. Região centro-oeste, cerca de 6,3% da população. Região sul, cerca de 16% da nossa população. Região sudeste, cerca de 43,5% da população. Então, a nossa população, perdão, as nossas regiões mais populosas são sudeste, nordeste, sul, centro-oeste e norte, partindo aí pela sequência. Mais de 85% da nossa população vive na zona urbana, então o nosso país é um país urbano, certo? Apenas 15% dessa população. Na verdade, aí não é 85, é 85,4%, né? Que quando é assim, entre 5, a gente está redonda. Ou para mais ou para menos, então fica 85. Mas é um dadozinho aí. Então nós temos menos de 15% da população vivendo no campo. Mas esses dados aí, lembrando que são dados que serão atualizados agora com o novo censo, né? Era para estar sendo realizado agora o novo censo. Nesse ano, 2020, o governo, graças a Deus, liberou recursos para que o IBGE fizesse o novo censo demográfico. Mas infelizmente, por conta dessa pandemia, os planos tiveram que não cancelar, mas retardar. Tenho certeza que assim que passar a pandemia aí, que criarem a vacina, os recenseadores serão contratados, porque não ocorreu nem o concurso. Era para acontecer o concurso, mas com isso tudo aí não aconteceu. Então eu acredito que o censo 2020 vai ficar para 2021 assim como o censo de 90. O governo Collor não liberou recursos e aí ficou para 91, certo? Mas agora não foi falta de recursos, foi por conta da pandemia mesmo. Nessa região aí, nós temos aí no Brasil, apresenta a quinta maior extensão territorial do mundo. O maior país é a Rússia, o segundo é o Canadá, o terceiro é a China, o quarto é os Estados Unidos, e o quinto é o Brasil, certo? Nessa questão aí da extensão territorial, ela vai influenciar principalmente na densidade demográfica, certo? De todos esses países aqui, o mais povoado é a China. É a China, em relação a esses aqui. A Rússia nem de longe é povoado, é pouco povoado por conta da sua dimensão. Se você pega a população russa, que é muito menor do que a do Brasil, e divide pela sua área, é muito pouco povoado. E aí nós temos o Brasil político. Lembrando, pessoal, quando se fala de político, nós estamos falando de limites, administração, viu? O mapa político é o mapa da administração pública. É aquele mapa que você vai ficar vendo aqui os limites, as fronteiras dos Estados, certo? E das regiões. Então esse aqui é um mapa político. Se você contar aqui, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, que fica aqui dentro do Goiás, certo? Nós vamos ter três estados na região centro-oeste, nove na região nordeste, quatro na região sudeste, três na região sul, e oito na região norte. Então, totalizando 26 mais um distrito federal. E aí as regiões, perdão, aqui nós temos a região norte, para aqueles que ainda não sabem, né? Está aqui, olha, é só olhar na legenda. A região nordeste, está aqui na legenda. A região centro-oeste, a região sudeste, e a região sul, certo? E aí nós vamos ter as regiões naturais do Brasil. As regiões do Brasil, conhecidas também como regiões naturais, são agrupamentos das unidades da federação, ou seja, dos estados. Lembrando que o Brasil é federado, então cada estado é uma UF, ou seja, unidade da federação, certo? Então, a república federativa, em regiões com o propósito de ajudar a interpretação estatística, implantar sistemas de gestão de funções públicas de interesse comum, ou orientar a aplicação de políticas públicas dos governos, federal, estadual, municipal também, né? E administrar. As regiões, mesmo quando definidas por lei, não possuem personalidade jurídica própria, nem os cidadãos elegem representantes da região. Não há, portanto, qualquer tipo de autonomia política das regiões brasileiras. O que é que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Bom, existe autonomia no país, o país tem autonomia, nós temos aí governos legislativos, executivos e judiciários no país, federal, certo? E os estados também possuem, cada estado vai possuir o seu poder legislativo, o seu poder executivo e o seu poder judiciário, certo? Mas, regionalmente, não existe o poder legislativo, executivo, judiciário da região norte, da região nordeste, não, não existe isso. Não existe eleição para eleger o representante da região, representante do estado existe, do município existe, do país existe, mas regionalmente não, então não existe autonomia jurídica nem política para a região, certo? Aí você pode estar se perguntando, mas professor, existe países em que existe esse tipo de política? Existe, existe, existe países em que as regiões serão, sim, representadas, certo? Na Europa existe, na Ásia existe, mas aqui no Brasil, não. Na América, como um todo, não me recordo de nenhum país, não, não existe, na América não. Então, atualmente, são cinco regiões, certo? As regiões naturais do Brasil, as regiões brasileiras são norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, como nós já vimos na outra. E as regionalizações do Brasil, aí agora nós vamos falar da região que eu comentei lá no início, aqui, esse aqui é aquela que nós acabamos de falar, certo? É a região natural, certo? Centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, sul. Essa aqui é a regionalização natural, essa daqui, certo? As regiões naturais. E essa outra aqui são as regiões geoeconômicas do Brasil. Então, nós vamos ter aqui, ó, a região, essa aqui, ó, amazônica, essa aqui é a região da Amazônia, ó. Observe que ela não obedece os limites, as fronteiras dos estados, certo? Porque essa região aqui, ela vai obedecer os limites e as fronteiras dos estados, certo? E já essa daqui não. Observe que ela corta aqui, ó, a região da Amazônia, ela corta o Mato Grosso, corta o Tocantins, corta o Maranhão, certo? E essa aqui é a região aqui, ó, do nordeste, cortado o Maranhão, que é um estado nordestino. Vai pegar aqui, ó, parte do Goiás, ó, aqui, ó, tem parte do Goiás que fica pra cá, parte do Tocantins que fica pra cá. Vai pegar aqui, ó, a parte norte lá de Minas Gerais, certo? Então, essa aqui vai ser a região nordeste. E a região centro-sul, vai pegar aqui o sul do Mato Grosso, sul do Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, a região sudeste e a região sul todinha, certo? Então, essa daí vai ser uma região geoeconômica centro-sul. E o que é isso aí, professor? Essas regiões geoeconômicas, elas vão levar em consideração o desenvolvimento econômico da região, as influências e as características comuns entre eles. Por que que o norte de Minas Gerais aqui ficou no nordeste? Porque no norte de Minas Gerais nós vamos encontrar aqui o semiárido. Então, nós vamos encontrar essa parte em semiárido, é por isso que ela ficou lá para a região nordeste. Então, alguns dados sobre as regiões naturais do Brasil. Possui a maior cidade sudeste, que é a cidade de São Paulo, a parte urbana. Maior região, a maior área é do norte, a região norte tem a maior área do Brasil. Maior PIB sudeste, a região mais industrializada, mais populosa, mais rica. Maior IDH sul, a região sul é que vai ter o maior IDH, o índice do desenvolvimento humano. Os maiores, mais estados, quem vai ter mais estados aí é a região nordeste. E a maior população, região sudeste, maior PIB per capita. Então, a região sudeste, maior taxa de alfabetização, a região sul, maior densidade demográfica, a região sudeste. Então, nós vamos ter aí o número de habitantes dividido por área. Nós temos aqui o Rio de Janeiro, nós temos a população, a área e o número de habitantes por quilômetro quadrado. 366,40 habitantes por quilômetro quadrado, diferente da área do Brasil, né? A área total do Brasil, nós vamos ter aí 23 habitantes. São Paulo, nós temos aqui a população 41 milhões, a área 243.209 quilômetros. Então, nós vamos ter uma densidade demográfica menor em São Paulo. Por quê? Porque tem uma área maior. Olha, a população do Rio de Janeiro, 16 milhões e a área 43 mil quilômetros. Então, vai ter essa densidade. Repare que a população de São Paulo é muito superior, é mais que o dobro do Rio de Janeiro, mas vai ter uma densidade menor por conta da sua área, que também é muito maior. Então, Alagoas, a Sergipe. Sergipe tem pouco mais aí de 2 milhões e 19 mil. Olha a área de Sergipe. 2 milhões, vai ter aí 21.910 quilômetros. E olha o povoamento, 92,18 habitantes por quilômetro quadrado. Então, meus queridos, quando você pega a área total e divide pela quilometragem, vai dar isso aí. Mas aí você pode estar se perguntando, professor, e por que a área do Brasil, por que a população, a densidade demográfica do Brasil é 23? Porque no Brasil nós temos muitos vazios demográficos. E esses vazios demográficos não estão nesses estados que foram elencados aí. Nós temos muitos vazios demográficos. Na região norte, nas florestas, muitas florestas, bacias de rios, nós temos muitas fazendas que são vazios demográficos. Certo? E nesses estados aí, nós não temos tanta. Quer ver um exemplo? Vamos ver aqui um estado que vai ter muito, mas muito vazio demográfico. Mato Grosso. Temos muitas fazendas. Olha a densidade demográfica do Mato Grosso. 3,33. Um outro estado com muitos vazios demográficos é a Amazonas. Tem a floresta, tem a bacia amazônica. E a área é grande. Veja a população. A população do Amazonas é maior do que a de Sergipe. Olha a área. Nem se compara com a de Sergipe, nem de longe. É o estado com maior área aqui. Então, olha a densidade demográfica dele. 2,16 habitantes por quilômetro quadrado. Veja Roraima. Roraima não tem uma área grande, tão grande em relação aos outros. Mas veja a população de Roraima. Então, é a menor densidade demográfica do país. É o estado de Roraima. Então, eu espero que vocês tenham entendido a relação entre a área e a população. Quanto maior for a área, menor é a densidade demográfica. Certo? Certo? Tchau.